E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucão, nós vamos para mais um React FTV Antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixe seu like Convidar você para ser um membro FTV Lover por apenas R$ 4,99 por mês Você vai concorrer a diversos prêmios do FTV Verso, que é o Universo do Futebol Esse mês teve sorteio de Mikasa, o próximo mês vamos elaborar uma coisa bem bacana E é isso, R$ 4,99 não é nada Vamos para o que interessa, a gente está acompanhando o Open Nacional O Open de Futebol e nós vamos para o jogo agora Nada mais nada menos que Michel 01 da Baixada e o Major Eduzinho contra o BG, Borges e Landim O Michel 01 iria jogar com o Longo, porém o Longo teve um mal-estar na competição Acredito que foi isso, não conseguiu chegar para a viagem Como era uma dupla convidada, o Eduzinho lá da Baixada mesmo Falou, opa, é comigo mesmo Já joga com o Michel, já conhece E vai isso, o Major 01 contra a Landim Borges Landim Borges também que é uma dupla aí E sempre que vem dá trabalho, né Vamos lá É... Está em casa, Eduzinho É o BG, meu amigo Lembrando que nós estamos aqui, pessoal perguntou no chat Estamos na praia da Guilhermina É trabalhoso É trabalhoso Dupla é plástica, muito balanço, muita bola É aqui na praia de Guilhermina O cara é mágico, hein Não tem como errar, né Vem toda a estrutura aqui Não tem como passar batida O pessoal perguntou no deduzinho Eduzinho é jogador aqui de São Paulo Jovem talento aqui Tem jogado vários campeonatos aqui em São Paulo Já disputou alguns qualifazes Passou em algumas Canhotinho ali, jogando ao lado do Michel Eduzinho Mano essa bala Tentam buscar ali o V A atleta tem ascensão também O Eduzinho Eles que já treinaram juntos ali no CT Moca Na época que o Michel estava morando em São Paulo Vamos embora, vamos pro game Duplacar 2-1 Borges Eduzinho entra de peito Levanta o Michel Eduzinho, de cabeça O Borges estava inteiro Landim, de peito Borges, de agonal maior Manda o braço do Michel Que se estica Toma uma chapada pra baixo, meu amigo É a dele É a pedrada É aquela, né Olha, essa dupla aí O Eduzinho e o Michel Já chegaram em... A gente já transmitiu eles Inclusive no Open da Vila Landim e Borges Também Vai chegar e passar por lá E a gente sabe que esses caras são capazes Pra quem não conhece aí do Brasil afora Vale muito a pena Joga demais O 0-1 é o 0-1, né Esqueça tudo E é isso, hein Vai ser jogão Tá sendo jogão Olha o Landim aprontando pra cima do 0-1 Olha só, velho Rapaz Que isso, hein, velho Toma lá da cá Crescente, hein, velho Que precisão Monstro Eita Parece que o Landim tá sentindo Eu acho que passou assim Uma intoxicação Alguma coisa assim, né Já deu isso É Uma intoxicação Posição estomacal, né Nada de muito grave Mas não estava em condições Pediu a substituição Então Houve O Eduzinho tá no lugar dele Pegou Ele balança, hein, velho Ah Paz Parecia que dava pro Landim chegar, né Olha só Mas ele pegou mesmo Ele não Ó Deu um passo lá pro fundo Veio pra frente Cada lontado A torcida pelo Eduzinho Que co... O que aconteceu? Improvável isso, né, velho Olha ele Ai, não Caiu, não Será que o BG resolve? Pede a calma Pede a calma Pintou na levantada E aí Pegou Aí, abriu o sorriso Desculpa Pã Deu pã 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 Pela tela azul Pã Mas de repente Ele levantou Pro Eduzinho Ficou muito na rede Mas foi uma sequência De defesas aí Muito bonita Porém, ponto aí Pra... É, velho 4x4 4x4 Exatamente Olha, mas tava um rali bonito Esse espetáculo Paraná já já enquadra Era isso? Paraná e Vitinho Tão aguardando Paraná e Vitinho Contra Beguinho e Giovanni Ah, que ganharam agora O último jogo Isso Barro de número 2 Ah, que consertou A galera do Borges, né? É, tava muito passado E a galera que tá acompanhando a gente Aí, né, Gabi? Compartilha o link aí Segue o canal do Open Estamos com vários vídeos novos no short Bastante coisa esse ano Pra quem quiser acompanhar As etapas serão 7 esse ano 7 etapas, sim Então vamos chegar aos 16 mil inscritos Pocam 200 O pessoal vai se inscrevendo Deixando aquele like pra gente E compartilhando Nesse sabadão Início de final de semana Sacaneduzinho pegou o Borges Landim, Borges Pedrala no segundo andar Foi lá em baixo E aí, gente, tá com o Shaq Afiadíssimo ainda, né? 5 a 5 O próximo jogo teremos Quibinho e Inácio Contra Tavinho e Gui de Brasília Jogão Jogão Tavinho Abraço, Gabi Pro pessoal do show do milhão, hein? É, o Pitty tá aí com a gente Pegaram o Eduzinho Michel levanta Edu Resvalando Balançando Dá aquela beijada na fita, Edu É o Majorista Online Aí o Michel Beijo Landim De peito Borges Foi de cabeça Foi na jogada clássica Empatando de novo tudo Igual 6 a 6 Os jogos Bem equilibrados, hein? É Virada de novo aí 6 a 6 Tudo igual Ele deu ali a porrada de meio O Michel tava na bola Mas Demorou um pouquinho Sacando o Borges Vem Borges Vem o Spider-Man Eduzinho de peito Levanta o Michel Faz um, dois Eduzinho Pescoçada Pode gritar Pode vibrar Show Um show Do Eduzinho Passando a frente Nesse momento de jogo Tá aqui o Luiz Tronco GK Cinze Felipe Leslie Aqui com a gente Breno Pessoal mandando recado Olha o Tubarão Vador Tubarão Vador Outro do Borges Mais uma dele Ele tá jogando Pra que o Fábio Oliveira Fábio de Campinas Aquele abraço Tá jogando Aquela narração muito boa Falando Elogio, né? Obrigado Vamos junto 7x7 Vamos pro game Que vai pegando fogo Último jogo Da fase De número 1 Primeira rodada Da chave dos vencedores Tá lançou Pingou Landin chegou Rasgando Landin contra Golpe Pingar pra trás De novo na frente Dessa vez Landin e Borges Ó, você viu lá, Gabriel O Wagner acabou de anunciar Lá 18x18 Lapiseira e Vina Contra Freitas e Lucas Freitas e Lucas, né? Isso Jogo na quadra 2 Jogo rolando na quadra 2 Landin foi na cobertura Aqui, marcação do Landin Ele pingou de meio Pingou praticamente na areia Vai passar Será? Faz mágica Que isso? Que isso? Pingou Tá valendo no futebol Landin acreditou Sabe, temos o futebol A altinha e a baixinha É a baixinha Realmente Mas foi suficiente Só pra passar da rede também, né? Ninguém acreditou Ninguém acreditou Landin e Borges Largaram o jogo E aí a bola ia passando Em câmera lenta Nossa Lindo ponto E aí vem o Landin Diagonal Reduziu, marca Michel ajeitou Encaixou bonito Landin No fundo Borges Ajeitou a levantada Passou o Landin Reduzinho Com calma Michel Tava em ele Subiu E mandou ali Na intermediária Inteligente Chama a galera Ele gosta Dessa vibração É, pingou de meio ali Pingou de lado Mas pingou no meio, né? Isso Bela bola Eu digo que é pela intermediária Passou na frente, né? 9x8 9x8 Jogão Sobre algumas informações Ali do Dedé também E já sacando Veje Landin Pingo pra trás Michel Chapa a bola Eduzinho Michel Petróleo Petróleo neles Petróleo neles Altura do Michel Ele foi lá em cima Deu um tchauzinho pra galera E cravando a bola na paralela Ele leu muito bem A jogada do Landin Ali Já deu contra-ataque Acelerou a bola Virada Primeira virada Com dois pontos de diferença 10x8 Pro Michel E pro Eduzinho 10x8 Abrindo os dois primeiros jítitos Languinho de cabeça Bordes Tipo ele levanta Landin Quebra-lá de pescoço Michel Mais uma marcação Na disputa Melhor pro Michel Que grita Que vibra Dessa vez não Aí ele falou Dessa vez não Exato Agora na dividida No alto Dessa vez Deu Michel Olha só É que o Paulo Aquele pingo paraguaio É o pingo paraguaio Paraguai ali Do Eduzinho Aí agora pedido de tempo É galera Queria convidar você Pra ser FTB Lover Por apenas R$4,99 Por mês Estamos sorteando Diversos prêmios E benefícios Aí Vem muito mais É Isso daí é Uma maneira Da gente retribuir Também Todo o carinho Que vocês Disponibilizam Pra gente Aí Todo esse apoio Aí Do curtir Do se inscrever No canal Do acompanhar Nosso conteúdo Isso é muito importante Para todos nós Aí E os FTB Lover Essa resenha Tá boa demais Lá no grupo Então Vale a pena Fechou Então seja membro Só clicar Seja membro Quem assiste Quem vê pelo Acredito Tem que ser Pelo computador Pra Pra você conseguir Fazer o cadastro Com mais facilidade Exatamente E é isso Vou até adiantar Aqui né Pra gente Começar a ver o jogo Aqui Vambora 11 e 8 Vamos ver Que defesaça Olha o impulso Não Foi no lance Depois Foi já o erro O impulso Do Michel Pancada Landinho Fez uma defesaça Gostaram mais um Tá 9 e 11 Eu acho Passou Pegou Olha só Vem Essa é a jogadaça Ele passa Essa boa Pegou de surpresa Né Muito pra baixo Ele quer essa bola Ele quer essa bola 10 e 12 No corpo No corpo meu amigo Que porrada Olha só Chapinha Consciente demais É Agora temos o jogo Uma sequência Das lupas Sempre uma De uniforme azul E a outra De uniforme branco Pingo de Shark Ataque Veio na inteligência Não tá dando uma Uma sorte Assim Né Edu Tá fazendo uns ataques Assim Que é Elástico Plástico Só que Não tá passando E essa Fita Essa rede Tá tão esticada Meu amigo Que Não Realmente Não vai ser fácil Olha só O que o Borges E o Landin Tão fazendo Fazendo um jogo No Edu E Tão Dando o pingo Pra ele Pegando o fundo 3x13 Meu amigo Pegaram É Realmente É um jogo De xadrez Ali Pegou Se ele capricha Um pouquinho Mais o Borges Pegava essa bola Olha só Os caras não acreditam Ele falou Pô Pegamos Quando Você Melhor Ir direto Puxando Do que você Bater nela Ali E tal Que você Acha Eles estão Marcando Errado Errado Não Eles estão Fazendo Estratégia Ali O Michel Estão Fazendo O jogo No BG E mandando O Edu Deixar o Edu Pegar o fundo Se lá Sertar Porrada De meio Fica difícil Olha só Agora ele tirou Onda Meu amigo Que calma Que Tranquilidade Na hora Do vamos Ver Eles passaram Na frente Um Edu Pegou Ai 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 Agora o levantamento Sobre o Landin Diagonal Longa Variou o ataque Fez uma Olha meu amigo O Landin Jogou Oito Pais É Virado Agora Ele Como Manda O figurino Torcida A galera Lá da replay Que joga Uma das turmas Com o nível Mais elevado Lá da replay Alto do Ipiranga Viu Gabi Mas é só Saque baluado É Só saca Poco Ataca Poco Saca Poco Tudo Poco É Tava precisando Desse ponto Né 15 16 É Tem que ser agora Toda calma do mundo Rapaz Olha só Esperou a movimentação Toda O cara Atrás O jogo Todo Foram aguerridos Jogaram demais Será que vai fechar agora? Jogos de duplas Que vieram no qualify Irão ganhar Será Helmet point Eduzinho Michel levanta Na canhola Tá bem Eduzinho O Landin pega de peito Meu amigo Ah esquece Acabá Landin 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 Com uniformes Brancos Que isso Jogaram demais Landin Borges Jogaram demais Rapaziada É isso Essa foi a segunda rodada Do Open Nacional Vamos acompanhar mais jogos Fica ligado Agradecer a todos Vocês que estiveram Conosco Até esse momento Quem não deixou Seu like Se inscreva No canal Que vai ajudar A gente Demais E vai mandar Esse conteúdo Para mais lugares No Brasilzão Afora Demorou? É isso FTV Live Sofutebol Ao vivo Tamo junto Galera É nóis